O Espelho Esboço de uma nova teoria da alma humana Um conto de Machado de Assis Quatro ou cinco cavaleiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, Sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos A casa ficava no morro de Santa Teresa, a sala era pequena, alumiada a velas Cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora Entre a cidade com as suas agitações e aventuras E o céu em que estrelas pestanejavam Através de uma atmosfera límpida e sossegada Estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas Resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que falavam Mas além deles, havia na sala um quinto personagem Calado, pensando, cochilando Cujo esportula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros Entre quarenta e cinquenta anos Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução E ao que parece astuto e cáustico Não discutia nunca E defendia-se da abstenção com um paradoxo Dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador Que jaz no homem como uma herança bestial E acrescentava que os serafins e os querubins Não controvertiam nada E aliás, eram a perfeição espiritual e eterna Como desse esta mesma resposta naquela noite Contestou-lhe a um dos presentes E desafiou-o a demonstrar o que dizia se era capaz Jacobina, assim se chamava ele Refletiu um instante e respondeu Pensando bem, talvez o senhor tenha razão Vai senão quando, no meio da noite Sucedeu que este casmurro usou da palavra E não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma Ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos Cada cabeça, cada sentença Não só o acordo Mas a mesma discussão tornou-se difícil Se não impossível Pela multiplicidade das questões Que se deduziram do tronco principal E um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres Um dos argumentadores pediu ao Jacobina Alguma opinião Uma conjetura, ao menos Nem conjetura, nem opinião Redarguiu ele Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento E como sabem, eu não discuto Mas se querem ouvir-me calados Posso contar-lhes um caso da minha vida Em que ressalta a mais clara demonstração Acerca da matéria de que se trata Em primeiro lugar, não há uma só alma Há duas Duas Não menos de duas almas Cada criatura humana traz duas almas consigo Uma que olha de dentro para fora Outra que olha de fora para dentro Espantem-se à vontade Podem ficar de boca aberta Dar de ombros, tudo Não admito réplica Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir A alma exterior pode ser um espírito Um fluido, um homem Muitos homens Um objeto, uma operação Há casos, por exemplo, em que Um simples botão de camisa É a alma exterior de uma pessoa E assim também a polca, o voltarete Um livro, uma máquina, um par de botas Uma catavina, um tambor, etc Está claro que o ofício dessa segunda alma É transmitir a vida, como a primeira As duas completam o homem Que é, metafisicamente falando, uma laranja Quem perde uma das metades Perde naturalmente metade da existência E casos há, não raros Em que a perda da alma exterior Implica da existência inteira Shilok, por exemplo A alma exterior àquele judeu Eram os seus ducados Perdê-los equivalia a morrer Nunca mais verei o meu ouro Diz ele a Tubal É um punhal que me enterras no coração Veja bem esta frase A perda dos ducados Alma exterior Era a morte para ele Agora é preciso saber Que a alma exterior Não é sempre a mesma Não Não, senhor Muda de natureza e de estado Não aludo a certas Almas absorventes Como a pátria Com a qual disse Camões Que morria E o poder que foi A alma exterior De César e de Cromwell São almas enérgicas E exclusivas Mas há outras Embora enérgicas De natureza mudável Há cavalheiros, por exemplo Cuja alma exterior Nos primeiros anos Foi um chocalho Ou um cavaquinho Ou um cavalinho de pau E mais tarde Uma provedoria De irmandade Suponhamos Pela minha parte Conheço uma senhora Na verdade Gentilíssima Que muda de alma exterior Cinco, seis vezes por ano Durante a estação lírica É a ópera Cessando a estação A alma exterior Substitui-se por outra Um concerto Um baile do cassino A rua do ouvidor Petrópolis Perdão Essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo E tem o mesmo nome Chama-se Legião E assim Outros mais casos Eu mesmo tenho experimentado Essas trocas Não as relato Porque iria longe Restringe-me ao episódio De que lhes falei Um episódio Dos meus Vinte e cinco anos Os quatro companheiros Ansiosos De ouvir O caso prometido Esqueceram A controvérsia Santa curiosidade Tu não és só A alma Da civilização És também O pomo Da discórdia Fruta divina De outro sabor Que não aquele Pomo Da mitologia A sala Até a pouco Ruidosa De física E metafísica Agora é um mar Morto Todos os olhos Estão no Jacobina Que conserta A ponta do charuto Recolhendo as memórias Eis aqui Como ele começou A narração Tinha vinte e cinco anos Era pobre E acabava de ser nomeado Alferes da Guarda Nacional Não imaginam Um acontecimento Que isso foi Em nossa casa Minha mãe Ficou tão orgulhosa Tão contente Chamava-me O seu Alferes Primos e tios Foi tudo Uma alegria Sincera e pura Na vila Note-se bem Houve alguns Despeitados Choro E ranger de dentes Como na escritura E o motivo Não foi Senão Outro Que o posto Tinha muitos Candidatos E que estes Perderam Suponho também Que uma parte Do desgosto Foi inteiramente Gratuita Nasceu Da simples Distinção Lembra-me De alguns Rapazes Que se davam Comigo E passaram A olhar-me De revés Durante algum Tempo Em compensação Tive muitas Pessoas Que ficaram Satisfeitas Com a nomeação E a prova É que todo O fardamento Me foi dado Por amigos Vai então Uma das minhas Tias Dona Marcolina Viúva do Capitão Peçanha Que morava Muitas léguas Da vila Num sítio Escuso E solitário Desejou-me Ver-me E pediu Que fosse Ter com ela E levasse A farda Fui Acompanhado De um Pagem Que daí A dias Tornou A vila Porque Tia Marcolina Apenas Me pilhou No sítio Escreveu A minha mãe Dizendo Que Não me Soltava Antes De um Mês Pelo Menos E Abraçava-me Chamava-me Também O seu Alferes Achava-me Um rapagão Bonito Como era um Tanto patusca Chegou a confessar Que tinha inveja Da moça Que houvesse De ser Minha mulher Jurava Que em toda A província Não havia Outro Que me pusesse O pé Adiante E sempre Alferes Era Alferes Pra cá Alferes Para lá Alferes A toda Hora Eu pedia-lhe Que me chamasse De Joãozinho Como Dantes E ela Abanava a cabeça Bradando Que não Que era O senhor Alferes Um cunhado Dela Irmão Do finado Peçanha Que ali Morava Não me Chamava De outra Maneira Era o senhor Alferes Não por Gracejo Mas a sério E a vista Dos escravos Que naturalmente Foram pelo Mesmo Caminho Na mesa Tinha eu O melhor Lugar E era O primeiro Servido Não imaginam Se lhes Disser Que o entusiasmo Da tia Marculina Chegou ao ponto De mandar Pôr no meu Quarto Um grande Espelho Obra rica E magnífica Que destoava Do resto Da casa Cuja Mobília Era modesta E simples Era um espelho Que lhe dera A madrinha E que esta Herdara da mãe Que o comprara De uma das Fidalgas Vindas Em 1808 Com a corte De Dom João VI Não sei O que havia Nisso De verdade Era tradição O espelho Estava naturalmente Muito velho Mas via-se Lhe ainda O ouro Comido em parte Pelo tempo Uns delfins Esculpidos Nos ângulos Superiores Da moldura Uns enfeites De madripérolas E outros Caprichos Do artista Tudo velho Mas bom Espelho grande Grande E foi Como digo Uma enorme Fineza Porque o espelho Estava na sala Era a melhor Peça Da casa Mas não houve Força Que a demovessem Do propósito Respondia Que não fazia Falta Que era só Por algumas Semanas E finalmente Que o senhor Alferes Merecia Muito mais O certo É que todas Essas coisas Carinhos Atenções Objetos Fizeram em mim Uma transformação Que o natural Sentimento Da mocidade Ajudou E completou Imaginam Creio eu Não O Alferes Eliminou O homem Durante alguns Dias As duas Naturezas Equilibraram-se Mas não Tardou Que a primitiva Cedesse A outra Ficou-me Uma parte Mínima De humanidade Aconteceu Então Que a alma Exterior Que era Dantes O sol O ar O campo Os olhos Das moças Mudou De natureza E passou A ser A cortesia E os rapapés Da casa Tudo O que me falava Do posto Nada Do que me falava Do homem A única Parte Do cidadão Que ficou Comigo Foi aquela Que entendia Com o exercício Da patente A outra Dispersou-se No ar E no passado Custa-lhes Acreditar Não Custa-me Até Entender Respondeu Um dos Ouvintes Vai Entender Os fatos Explicarão Melhor Os sentimentos Os fatos São tudo A melhor Definição Do amor Não vale Um beijo Da moça Namorada E se bem Me lembro Um filósofo Antigo Demonstrou O movimento Andando Vamos aos fatos Vamos ver Como Ao tempo Em que A consciência Do homem Se obliterava A do Alferes Tornava-se Viva E intensa As dores Humanas As alegrias Humanas Se eram Só isso Mal obtiam De mim Uma compaixão Apática Ou um sorriso De favor No fim De três semanas Era outro Totalmente Outro Era exclusivamente Ao Alferes Ora Um dia Recebeu A tia Marcolina Uma notícia Grave Uma de suas Filhas Casada Com um Lavrador Residente Dali A cinco Léguas Estava Mal E a morte Adeus Sobrinho Adeus Alferes Era Mãe Extremosa Armou Logo Uma viagem Pediu Ao cunhado Que fosse Com ela E a mim Que tomasse Conta Do sítio Creio Que se não Fosse A aflição Disporia O contrário Deixaria O cunhado E iria Comigo Mas o certo É que fiquei Só com os Poucos Escravos Da casa Confesso Lhes Que desde logo Senti uma Grande opressão Alguma coisa Semelhante Ao efeito De quatro Paredes De um Cárcere Subitamente Levantadas Em torno De mim Era a alma Exterior Que se Reduzia Estava agora Limitada A alguns Espíritos Boçais O alferes Continuava A dominar Em mim Embora A vida Fosse Menos Intensa E a Consciência Mais Débil Os escravos Punham Uma nota De humildade Nas suas Cortesias Que de certa Maneira Compensava A afeição Dos parentes E a intimidade Doméstica Interrompida Não tem Mesmo Naquela Noite Que eles Redobravam De respeito De alegria De protestos Inho alferes De minuto Em minuto Inho alferes É muito bonito Inho alferes Há de ser Coronel Inho alferes Há de casar Com moça Bonita Filha de general Um concerto De louvores E profecias Que me deixou Estático Ah Pérfidos Mal podia Eu suspeitar A intenção Secreta Dos malvados Matá-lo Antes Assim Fosse Coisa Pior Ouçam-me Na manhã Seguinte Achei-me Só Os velhacos Seduzidos Por outros Ou de movimento Próprio Tinham Resolvido Fugir Durante a noite E assim Fizeram Achei-me Só Sem mais Ninguém Entre quatro Paredes Diante do terreiro Deserto E da roça Abandonada Nenhum Fôlego Humano Corria Casa toda A senzala Tudo Ninguém Um molequinho Que fosse Galos E galinhas Tão somente Um par Um par De mulas Que filosofavam A vida Sacudindo As moscas E três bois Os mesmos Cães Foram Levados Pelos Escravos Nenhum Ente Humano Parece-lhes Que isso Era melhor Do que Ter morrido Era pior Não por medo Juro-lhes Que não Tinha medo Era um pouco Atrevidinho Tanto que não Senti nada Durante as primeiras Horas Fiquei triste Por causa Do dano Causado A tia Marculina Fiquei também Um pouco Perplexo Não sabendo Se devia Ir ter Com ela Para lhe dar A triste Notícia Ou ficar Tomando Conta Da casa Adotei O segundo Alvitre Para não Desamparar A casa E porque Se a minha Prima Enferma Estava mal Eu ia Somente Aumentar A dor Da mãe Sem remédio Nenhum Finalmente Esperei Que o irmão Do tio Peçanha Voltasse Naquele dia Um no outro Visto Que tinha Saído Havia Já Trinta e Seis Horas Mas Amanhã Passou Sem vestígio Dele A tarde Comecei a sentir Uma sensação Como de pessoa Que houvesse Perdido Toda a ação Nervosa E não Tivesse Consciência Da ação Muscular O irmão Do tio Peçanha Não voltou Nesse dia Nem no outro Nem em toda Aquela semana Minha solidão Tomou proporções Enormes Nunca os dias Foram mais Cumpridos Nunca o sol Abrazou a terra Com uma obstinação Mais cansativa As horas As horas Batiam de século A século No velho Relógio Da sala Cuja pêndula Tic Tac Tic Tac Feria Minha alma Interior Como um Peparote Contínuo Da eternidade Quando Muitos Anos Depois Li Uma poesia Americana Creio que De Longfellow E topei Este famoso Estribilho Never Forever Forever Never Confesso-lhes Que tive um Calafrio Recordei-me Daqueles dias Medonhos Era justamente Assim que fazia O relógio Da tia Marculina Never Forever Forever Never Não Não Era um Golpes De pêndula Era um Diálogo Do abismo Um Coxicho Do nada E então De noite Não que a noite Fosse mais silenciosa O silêncio Era o mesmo Que de dia Mas a noite Era a sombra Era a solidão Ainda mais estreita Ou mais larga Tic 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 Toc Ninguém Nas salas Na varanda Nos corredores No terreiro Ninguém Em parte Nenhuma Riem-se Sim Parece que você Tinha Um pouco De medo Oh Fora bom Se eu pudesse Ter medo Viveria Mas o característico Daquela situação É que eu nem Sequer podia Ter medo Isto é O medo Vulgarmente Entendido Tinha uma sensação Inexplicável Era como um defunto Andando Um sonâmbulo Um boneco Mecânico Dormindo Era outra coisa O sono Dava-me Alívio Não pela razão Comum De ser Irmão Da morte Mas por outra Acho que posso Explicar assim Esse fenômeno O sono Eliminando A necessidade De uma alma Exterior Deixava Atuar A alma Interior Nos sonhos Fardava-me Orgulhosamente No meio Da família E dos amigos Que me elogiavam O garbo Que me chamavam Alferes Vinha um amigo De nossa casa E prometia-me O posto De tenente Outro O de capitão Ou major E tudo isso Fazia-me viver Mas quando acordava Dia claro Esvaia-se com o sono A consciência Do meu ser Novo e único Porque a alma Interior Perdia a ação Exclusiva E ficava Dependente da outra Que teimava Em não Tornar Não tornava Eu saia fora A um lado E outro A ver Se descobria Algum sinal De regresso Serra-an Serra-an Nevoa-tour Iam venir Nada Coisa nenhuma Tal qual Como uma Lenda Tal qual Como na lenda Francesa Nada mais Do que a poeira Da estrada E o capinzal Dos morros Voltava Para casa Nervoso Desesperado Estirava-me No canapé Da sala Tic-tac Tic-tac Levantava-me Passeava Tamborilava Nos vidros Das janelas Assobiava Em certa Ocasião Lembrei-me De escrever Alguma coisa Um artigo Político Um romance Uma ode Não escolhi Nada Definitivamente Sentei-me E tracei No papel Algumas palavras E frases Soltas Para intercalar No estilo Mas o estilo Como o tia Marcolina Deixava-se Estar Serrano Serrano Coisa Nenhuma Quando muito Via negrejar A tinta E alvejar O papel Mas não Comia Comia Mal Frutas Farinha Conservas Algumas raízes Tostadas Ao fogo Mas suportaria Tudo Alegremente Se não Fora A terrível Situação Moral Em que Me achava Recitava Versos Discursos Trechos Latinos Liras Liras De Gonzaga Oitavas De Camões Décimas Uma antologia Em trinta volumes Às vezes fazia ginástica Outra dava beliscões Nas pernas Mas o efeito Era só uma sensação Física De dor Ou de cansaço E mais nada Tudo silêncio Um silêncio Vasto Enorme Infinito Apenas Sublinhado Pelo eterno Tic-tac Da pêndula Tic-tac 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 Na verdade Era de enlouquecer Vão ouvir Coisa pior Convém dizer-lhes Que desde que Ficara só Não olhara Uma só vez Para o espelho Não era Abstenção Deliberada Não tinha motivo Um receio De achar-me Um e dois Ao mesmo tempo Naquela casa Solitária E se tal Explicação É verdadeira Nada prova Melhor A contradição Humana Porque no fim De oito dias Deu-me Na veneta De olhar Para o espelho Com o fim Justamente De achar-me Dois Olhei E recuei O próprio Vido Parecia Conjurado Com o resto Do universo Não me estampou A figura Nítida E inteira Mas vaga Esfumaçada Difusa Sombra De sombra A realidade Das leis físicas Não permite Negar Que o espelho Reproduziu-me Textualmente Com os mesmos Contornos E feições Assim Devia ter sido Mas tal Não foi A minha sensação Então tive medo Atribuiu o fenômeno A excitação Nervosa Em que andava Recei Ficar mais tempo E enlouquecer Vou-me embora Disse comigo E levantei o braço Com um gesto De mau humor Ao mesmo tempo De decisão Olhando para o vidro O gesto Estava lá Mas disperso Esgaçado Mutilado Entrei A vestir-me Murmurando Comigo Tossindo Sem tosse Sacudindo A roupa Com o estrépito Afligindo-me A frio Com os botões Para dizer Alguma coisa De quando em quando Olhava Furtivamente Para o espelho A imagem Era a mesma Difusão De linhas A mesma De composição De contornos Continuei A vestir-me Subitamente Por uma Inspiração Inexplicável Por um impulso Sem calco Lembrou-me Se forem Capazes De adivinhar Qual foi A minha ideia Diga Diga Estava a olhar Para o vidro Com uma persistência De desesperado Contemplando Contemplando As próprias Feições Derramadas E inacabadas Uma nuvem De linhas Soltas Informes Quando tive O pensamento Não Não são Capazes De adivinhar Mas diga 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 De vez Individuamente Individualmente Uns Nem Outros Enfim Sabe que Este É fulano Aquele É cicrano Aqui está Uma cadeira Ali Um sofá Tudo volta ao que era antes do sono Assim foi comigo Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro Recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo Não era mais um autômato Era um ente animado Daí em diante fui outro Cada dia, a uma certa hora Vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho Lendo, olhando, meditando No fim de duas, três horas Despia-me outra vez Com este regime pude atravessar mais seis dias de solidão sem o sentir Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar Mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha Sempre na batalha por novos desafios Também brinca com fotografia e edição de vídeos Porque viver é bom demais Contato Carlão50 Arroba gmail.com